Em novembro do ano passado, o Vamos Correr mostrou o protesto de corredores e atletas contra a mudança do percurso da São Silvestre. O ponto de maior discórdia era a chegada no Parque do Ibirapuera. Cada ano que passa, tá ficando cada vez mais igual, não tem diferenciação. Isso nos faz nos encontrar aqui pra permanecer apenas com a chegada na Paulista, que é a última coisa que resta. Poucas coisas tradicionais nesse país, né? Uma delas é a corrida e uma mais específica, a corrida São Silvestre. Na época, o diretor da prova, Júlio Deodoro, afirmou que a iniciativa não tinha importância. Esse 1,5% tá contestando. Eu tenho 98,5% que já estão fazendo a sua inscrição. 1,5% que fez barulho. No último dia 29, a organização da prova mais antiga do país voltou atrás. Em 2012, largada e chegada serão na Avenida Paulista. Nos últimos anos, a chegada sempre foi largar de chegada na Paulista. Então já criou-se essa tradição, né? É um lugar bonito, é o ponto mais alto de São Paulo, fica a 900 metros de altitude. Eu acho que isso é interessante e é um lugar festivo, né? Várias comemorações são feitas na Paulista. A São Silvestre, a casa dela, né? Pra mim, como a minha formação, eu nasci ali, né? É a Paulista. Para Adalto Domingues, um outro fator também contribuiu pra mudança. O treinador criticou a parte final do percurso do ano passado. A gente sabe que o final da prova, descendo ali a Brigadeiro, o atleta já com 13, 14 quilômetros, realmente era muito duro, muito difícil. E com a musculatura mais cansada, isso poderia realmente provocar algumas lesões. Mas o retorno à Paulista não foi a única novidade. Pela primeira vez na história, a largada passa a ser de manhã, às 9 horas. O período da manhã eu acho ótimo. A maioria dos corredores estão habituados a correr nesse horário, entre 7 e 8 horas da manhã. É o horário de verão. Como a largada é às 9, o horário de verão são 8 horas. Então isso vai beneficiar o corredor. A festa de virada de ano na Avenida Paulista expulsou a São Silvestre da tarde. Eu sou obrigado a reconhecer que cada ano esse choque era maior, esse encontro era maior. Então num primeiro ano o encontro era pequeno, as pessoas chegavam lá por volta das 8, por volta das 9 e a prova já tinha acabado. Outros anos começaram a chegar mais cedo, cada vez mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo. E enfim, a gente sabe que esse encontro, o que eu imagino, o que os caras pensaram é que até que ponto esse conflito, esse encontro, ele não vai trazer nenhum transtorno. Mas não é só essa a tradição que se vai. A Rua da Consolação também ficou fora do percurso outra vez. A cidade ali da major Nathanael, né, pra pegar ali o Bacaembu, ela é pesadinha. Esse é um trecho muito crítico, porque realmente é uma descida muito íngreme, né, em que a mudança, o ritmo da prova fica meio maluco, meio fora do normal. Os iniciantes podem descer ali muito rápido e acaba se machucando e terminando o trecho de subida, que afinal, Nathana, volta a subir a Brigadeiro, numa dificuldade maior. Eu votaria pra Consolação. Como em 2011, buscamos explicações dos organizadores, mas elas não vieram, seja por microfone ou e-mail. Felizmente, a magia da São Silvestre é maior que qualquer mudança. O clima da São Silvestre é um clima festivo. Nenhuma outra prova consegue agregar essa festa. O top pra mim, na minha vida, na minha vida esportiva, era a São Silvestre, entendeu? Então, a gente brincava, ainda vou ganhar essa prova, porque ela era, né, ela era, a minha Olimpíada era a São Silvestre. Ela chegando na Paulista, chegando lá no, vamos dizer, lá no Pacaembu, que não foi em 79, ela é a maior. Olimpíada é um clima festivo.